Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Nathalie Nannick e Tauane Space, que vença a melhor. Quebra, quebra, quebra 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 Gente, mais aplausos pra Nathalie Monique A One Speck City Agora a gente vai receber a nossa última atração da noite Pra gente voltar Tchau, tchau, tchau